Fala galera malaca bandida, só ideia errada, estão todos bem, todos prontos para mais uma live incrível do Resident Evil Village, dessa vez no nosso PCzão, todos prontos, todos prontos. E no vídeo de hoje a gente vai conferir a demo do vilarejo, então se você for comprar o Resident Evil Village, link na descrição, se você comprar o link você vai estar ajudando o canal, e vamos lá. Você só pode jogar esta demo no período de 60 minutos, não vai jogar muito para não estragar o game, você pode jogar esta demo online, junto com o Black Manson e também com o Max da MRM Studios. Esta demo não conta com funções de salvar o game. Valeu Glauber! A filha de Ethan, Rose, foi sequestrada. Eu nem sabia que o Ethan tinha filha, cara. Ela agora se encontra num vilarejo muito estranho. Foi sequestrada e levada para um cativeiro no vilarejo. Após perambular um pouco, ele topa com uma velha senhora, uma velha senhora. Topa com a Juventus de Turim, de Cristiano Ronaldo. Em vida e na morte, nós nos damos glória. Ah, hello? Você não deve estar aqui, não é safe. O que é? O que é? Ei, você ouve? É você, a filha de pai. A filha? Ei, espera, você é a filha de Rose? É ela aqui? Rose! Rose, sim! Rose! She is in great danger. Prime! Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? What are you talking about? The monsters? Well, the castle bell heralds danger. They're coming! No, wait, wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! A velha. A velha. Caralho. Porra, medonha a parada. Pelo menos eu fiquei com medo. Vamos lá, galera. Nossa, mano. Tô jogando nessa PC agora. Tá rodando em 1440p, né? Pra gente não ter problema de perda de quadros. Perda de quadros não. Perca de quadro, né? O pescista padrão fala perca de quadros. Pelo menos é isso que eu vejo aí em 99% dos vídeos do YouTube. Os caras não sabem diferenciar perda de perca. Então é perca de quadros. E tá com praticamente tudo no máximo. Raytrace no baixo. Rodando na RTX 2080 Super. Com o Ryzen 5900X. Caralho, pica, hein? Esse meu PC. Coulermaster que me deu, cara. Links na descrição. Nossa, mano. Fluido químico. Veja os materiais fabricáveis. Porra, no outro game eu nem entrei no menu, né? Cara, a qualidade... Tá igual o do PlayStation 5. Meio uma merda. Galera que tá virando Prime aí, não se acanhe, hein? É bom que a Roliero quebra um pouco esse clima tenso do game. O jogo tá liso e liso e liso, galera. Tá muito liso. Eu tô sentindo mais liso do que no PlayStation 5. Capcom. A minha chave eu quero do PC, beleza? Não que eu não goste do Poderoso, né? But. Vamos fazer silêncio. Vamos fazer silêncio. Que a parada aqui é séria. Preciso de algum outro item. Eu acho que essa porra é pra te dar susto, né, cara? Que o game é survival. Ih, ó. Já caiu os quadros todos. Deve tá dando... Deve tá dando um monte de... 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 Perda de quadro aí no game, né? Na live. PC é essa porra, cara. Ó. Com certeza tá caindo de 60 aqui. Ih, caralho. Fudeu. Tá perdendo o quadro aí, galera? Ou não? Tá perdendo o quadro? Não, ó. Então, beleza. Oferecemos estas cabras de proteção para proteger o vilarejo do seu povo. Quebrá-las... Quem quebrá-las se tirar a fura de Moda Miranda. Cara, sabe o que me disseram? Que eu vi? Hein, pescista... Pescista tarado da Twitch. Sabe o que me disseram que eu... Que eu vi, mano? Que eu li numa parada vazada no Reddit. De um usuário do Reddit. Que a Moda Miranda... Ela é mais gostosa que a Lady Dume 3. É mais gostosa. É mole? Castelo Dume 3. Parece que alguma coisa pode se encaixar aqui. É plus. Rapazinho do ETA. Caraca, esse menu... Esse menu... Essa porra é terrível do Resident, né, cara? Então aperta a porra do botão e entra no menu. Não, ele podia seguir o... O que todos os outros jogos fazem, né? O cara fala... The One Bud. Não? Lembrando que eu não joguei essa demo aqui, hein? Ainda. Essa atriz que pegaram da Lady Dume 3 é a maior gata mesmo, né? Aqui tem... Um bicho aqui estranho. Um Mun-Ra. Caralho, mais um Mun-Ra. Né? Transforma essa aparência decadente em Mun-Ra. Lady Dume 3. O que é o disco? Moza Miranda. Tem a noiva-cadáver. E tem o... O Undertaker, né? O Van Halen. Van Helsing. Vamos ver se ele tem, cara. Brasão da Donzela. É uma donzela Com a cabeça estraçalhada, eu acho Nossa, mano Mapa Caso haja uma calamidade do vilarejo Procure os brasões Um está aos cuidados da igreja Outro está na casa da Luisa Que está No Canadá É a mesma piada que fez o Black Manson Maneiro, né? Olhando aqui A gente deve achar várias outras personalidades Mitra Jesus Christ Olha lá em cima, cara Tem um monte de bicho Jesus Christ, pelo menos Então, fora o que? For the soulways Não dá pra ler A textura está muito ruim Vasão da donzela Porra, cara É óbvio que você não pode usar essa merda Precisa de algum item Não, daqui foi onde eu vim Não, posso descer Ali tem uma passagem Ali Corre, Ethan Caralho Que você tem pouco tempo, maluco Nossa, mano Caraca, olha só É tão bom você jogar No controle do Xbox, cara Que não tem aquela desgraça Daquele gatilho Merda Do Playstation Que parece que vai quebrar Caralho Que coisa idiota Aquilo, cara É muito idiota Exame lá Um saco de farinha Que está cheio de farinha Agora, como é que eu bato? Como é que eu faço pra bater? Nossa, mano Pô, será que pela primeira vez na minha vida Depois de Nossa, mano Que susto foi esse, mano Será que pela primeira vez na minha vida Eu vou jogar O game De primeira pessoa No controle, mano Caralho Ok Mina Saco de farinha Que está cheio de farinha Esse aqui eu só tenho uma arma Não posso botar uma Maina Será que alguém usou a Mina? Ah, eu posso usar isso aqui pra Agora você se trancou, cara Você é muito esperto Solta essa merda, cara Será que é por lá mesmo que eu saia? Ahi 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 Ah, menino, isso é uma espingarda Então eu vou deitar neles Tenho dois tiros Nossa, mano Esse miliaral tá assustador, mano Eu preciso trocar assim Ou ele tem uma porra que ele dá porrada direto Pólvora Os caras tão balançando a paradinha ali pra eu ficar com medo Vou sair correndo igual o Black Menson Vai que o mundo se correu aqui, ó Que isso, cara? Parabé, mané Toma, filha da puta Pó, não morreu, cara? PORRA Que isso, cara? Abre essa merda aí Clique a porta, por favor Ei, o que você está fazendo aqui? Errei o tiro, mano Por favor, não nos pegue Uou, tudo bem Eu não vou te pegue E eu vou te peguei Olha só Tá bem melhor em inglês do que em português, hein Eles estão em casa de Louise E ela não está respondendo e a porta está fechada Quiet, garota Ele é um fora Oh Nossa, estamos sentindo aqui Você pode andar de novo? Não Um dos monstros o cortou Ele perdeu muito sangue, nós temos que entrar em casa de Louise Pfff Quiet Tem que ter um caminho dentro Estar aqui Estar aqui Estar quieto E não se move até que eu tenha essas portas abertas Caralho 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 Vai ser até o Olavo, mané Bom Meu Deus Meu Deus Vamos lá, eu tenho maconha não, né? Eu tenho álcool Jogo ali Tá tudo bem agora, cara Pólvora Ah, tá, eu posso criar uma noção com a pólvora, né? Tá, entendi Pô, cara, eu tô gostando de jogar em primeira pessoa no controle Eu não pensei, é muito fácil, sei lá Brasão é donzela, você não pode usar esse aqui Pô, cara, é muito chato isso, cara Você aperta o botão ali Porra, onde é que tu vai enfiar a porra que tu tem aqui, cara? Porra, chata Deixa eu tentar entrar sozinho, né? Pode ser que ele gere outro final Não Outro final da game Não Come on, it's clear Hurry, hurry, hurry Took your damn time You're welcome He's not used to relying on other people I'm sorry We'll be safe in here Won't we? Safe here than out there, that's for sure Hey Do you know anything about what's going on here? It doesn't make any sense Mother Miranda has always protected us Nobody's answer Father Cara, a voz tá bem maneira em inglês, né? We have to go inside Tá bem maneira, cara Just hold on a bit longer, Papa Hold on, old man Rô de casa Louisa Open up, it's me, Elena Stop Shout You'll draw the monsters Who's this? A friend Stay back Father For God's sake, Julian, let us in No, no, they'll smell the blood, you'll endanger us all My father will die out here That's not my problem What's going on? These people want to let a dying man into our home Come now, these people are our friends Go on, go inside Come now, this way Essa velhota é a Luisa? Ah Não Sou da Capcom, porra Julian, go make yourself useful and check the grounds I said go Sou da Capcom, tô aqui só pra rir Ué Ele falou o nome Ele falou o nome dele, não, né? Eu não percebi, não prestei atenção Ele falou que o nome dele era Ita? A mulher falou que era Ita? Não, né? Caraca, que estranho esse game, hein? Será que ela já jogou o set? É mais provável que seja isso do que o jogo tenha uma explicação Virar a página Hum, tem mais fotos Do castelo Hum Legal, legal Legal, legal, Ita Hum O Max já deve explicar, né? Depois eu vou dar um pulinho lá no Max Pra ele explicar, né? Essas fotos Luisa Eles invadiram mais uma vez Pegaram mais gado Nesse ritmo Acho que não sobreviveremos ao inverno O Ernest Continua desaparecido Não o encontramos Será que Moda Miranda Nos abandonou? Pode ser Tá bonito, cara Tá bonito aqui dentro, ó Eu tô gostando mais da versão do PC Do que da versão do Playstation É Eu sei que é a mesma versão, cara Mas Sei lá, não sei Tá bugadona aí, coroa Vem dentro, os outros estão esperando O que é isso? Outsiders, você vai nos matar Quiet, Anton Ele ajudou Leonardo e Elena Nós estamos fazendo bem Por favor, Ethan Take a seat É isso tudo que resta De toda a cidade? Tudo que resta Tudo que resta Não há ninguém A É muito diferente A gente vai jogar com a voz original, cara Todos serão mortos Justo como o seu diabo Seu irmão Puta um saco em ele, Roxetta Isso é suficiente Essa casa A proteção minha família Por gerações E se morrer ou não Vocês todos estão bem-vindos E seguros aqui O que é Pode alguém, por favor, me dizer O que é que está acontecendo aqui? Nós não sabemos Era uma vila pacata E chegou a Capcom, filho Fudeu Estátula de anão Corvo que solta munição Moeda de chocolate Para o gordo do castelo A pica, né? Sim, sim Isso é isso Ele foi para pegar ajuda Deixa-nos prestar Deixa-nos prestar Para todos nós Boa ideia Comece Comece Gather Aí disseram que o Nando Moura não jogou o game por causa dessa oração aí, mané Doutros, ouça a nossa voz Ele não aceita essa porra As uma in reverência We call on Thee Within the endless dark To deliver us into faith's hands As the midnight moon rises on black wings So we make our sacrifice And await the light at the end In life And in death We give glory Mother Miranda No The tea should be ready Come help me, Elena, please That prayer I've heard it before There was an old woman Near the graveyard You mean the heck? Oh, bitch As crazy As a bag of rats There is wisdom In her devotion, though And I hope it protected her As it shall protect us What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? I'm woke Leonardo Caralho Matou a Julia, man Julia não, Luisa Pega a faca Father Elena, não, stay back Não, deixe-me ir Não, não Ah, o tiro não machuca, cara Não adianta Até ela machuca Prime Ele virou da Capcom Elena, Elena, não Não há nada que você pode fazer Papá Esse todo o lugar está colapsando Você não conseguiu salvá-lo Ele já estava morto Deixe-me alone Não Estamos saindo daqui juntos Isso é fora, cara O cara está achando que só porque ele conheceu ela ali Ele vai pegar ela Isso é muito escroto, cara Quando você salva uma mulher De uma situação de perigo Ela não tem que Querer dar pra você, não, cara Não existe essa porra mais Essa porra acabou tem uns Dois, três anos já É, ele está safadão Esse item Cara, o controle está Sem nenhuma zoninha morta Está perfeito, cara Tu encosta aqui do lado Ele já Pouquinho Ele já Já mexe Tá maneiro Tá maneiro Tá maneiro, cara O jogo, né Faz tempo que a gente não vê um jogo em primeira pessoa Acho que desde o Resident Cara A sombra do Cyberpunk Amaldiçoando o game Olha a sombra do Cyber Tá caralho Primeiro Se precisar Chave da picape Examine Não precisa examinar, cara Precisa Chave de fenda Chave de fenda Ah, chave de fenda Pra eu poder abrir aquela parada lá no início Nossa, mano Alho, ó Quer dizer isso aqui que tem Quer dizer, eu acho que isso é um alho, né Quer dizer que tem vampiro mesmo, né No game Valeu aí, Diogo Santos Cara, os personagens estão bem maneiros, né Tu viu que a mulher estava aqui, ó Reagindo bem feito, né Os personagens do jogo estão muito bem feitos Porra, esse menu é uma desgraça, cara É porque se tu não apertar o botão ali E for direto pro menu A criança não sabe O que que tem que fazer O que que tem que fazer? O que que tem que fazer? Passe de volta Nós podemos bostar com isso O que tem que fazer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá eu desgraça Pronto Não é pra fala isso Crack-A é muito feio Fuga da Crack-A que a gente tem com a GvG Mall Link na descrição Diga-me, corre! Vamos mudar! Não se preocupe, tenta não respirar no fogo. Eu sei! Obrigado, Ethan! Eu também! Eu também! Depois de sair daqui, talvez você se encontre. Se fosse a mulher do Retano, filho, já estava lá em cima. Cada passada da filha da puta... Vamos lá! Isso vai durar! Aí! É o nosso caminho fora! Obrigado, Deus! Mas dentro... A cidade está tão cheia de monstros! Nós não podemos lutar com eles! Há muito! Ei! Ei, não se preocupe assim! Vamos encontrar uma casa segura para você ir até que eu possa encontrar minha filha. Minha é que ela está dentro da cidade. Não! O lugar está cheia de nada só de sangue e morte. E eu não quero estar sozinha enquanto você... A pai? Ela... Helena... Não! Não! Ela não! Não! Ela... Ela... Ele... 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 Não! Não! It's not safe. Stay there. Come on. Give me your hand. Ethan, go. Save your daughter. Helena, don't give up. Reach for me. Oh, hell. Damn it. Vai virar um tyrant de fogo ela, quer valer no game? Por causa da Capcom, Ethan. O nome disso é Capcom. Podia matar o Chris nesse game, né? Se matar o Chris nesse game, eu retiro tudo que eu falei de ruim. Sério mesmo. Matar o Chris, eu vou ficar feliz, cara. Chega de Chris. Eu só... não entendo. Ninguém tá entendendo, né, grande Ethan? Ninguém tá entendendo nada. Não é só você, não. Não se sinta sozinho. Caralho. Está pegando mal. Por que o diabo está acontecendo de novo? Ah, cê. Caralho, viu a textura da parada, nova geração né galera, isso aqui é nova geração Morreu todo mundo não, aquele cara, aquele ateusão ficou vivo né, Fernando Moura, que tava sentado lá sem orar Ou ele morreu, eu não vi Abra o portão Olha essa porra cara, qual é o teu problema maluco Olha ela ai Quem foi isso, o que foi isso? Ai Mother Miranda, é uma gata que falaram Falaram, essa porra no Reddit Usuário do Reddit que falou Bota o tavalo ai Vamos matar aqueles rook dos anos 90 Bora rook Aqui tem uma outra casinha Caraca, tá lentaço aqui Tem que desligar o Rei Trace Olha em vídeo, a porra esse Rei Trace não funciona Cara no mínimo cara, que porra é essa 1440p cara Caralho Ah Você tem que ter 3070 Que já tá aqui, graças a gigabyte Não esqueça de acompanhar o vídeo do canal 3080p cara 3080p cara Não serve mais, não é pra Rei Trace 2080p cara Não, não é mais Boa carta. Qual é a tua velha? 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 Capítulo na vida. Qual é a tua velha? Que a velhaтерa Cara, eu vou jogar essa porra aqui É um jogo de terror Pra mim não é Resident não Que merda Ele não levantou não o item Me fudeu Senão prata vê essa porra Prata vê essa porra, eu tô fudido Vamos ver no mapa Eu não tinha vindo aqui na outra vez que a gente jogou, né Pô, eu tenho que jogar a porra correndo Igual um louco Pálvora, vamos fazer Vamos ver se eu tenho Não posso É a mesma sala Porra Eu fiquei meio bolado com essa 2080 não funcionar direito E plus, ó Ah, eu tenho que achar as cabeças pra eu botar aqui Tudo tem mulher peituda, ó No game, ó Ó, esse porra é plus, ó Ó, o casimito Já, já entrou Já entrou Eu sou um pouco de sorte E falando de olhar Quer fazer uma compra? Quero, quero Quero, quero Oh, bom Eu estava pensando em formas de passar o tempo Quero, quero comprar Quero comprar, quero comprar O que que eu posso comprar aqui em você? Você tem suficiente energia de fogo? Eu posso agora oferecer um serviço de modificação de armas expandido Poder de fogo Tem a escopeta aqui pra comprar, né? 5 mil dólares 5 mil dólares 5 mil dólares Não vou comprar essa porra aqui mesmo Poder de fogo Capacidade de munição Não pode Cadência de tiro Cadência de tiro Tá bom Tá bom, Lorde Tá bom, Lorde Hum, porra, não tem tempo pra dar essa porra, né? Labirinto de nós, né? Nós tem Um artífice Do século 19 Era considerado Ered Em sua terra natal Ele vagou pela região Até se acomodar em um vilarejo remoto Ele criou quatro labirintos Castelo A casa A colina A roda d'água A torre de ferro Ao terminá-las Ele tirou a própria vida Com um tiro na têmpora Cada labirinto é diferente Ih, cara É procedural o labirinto E requer a sua própria bola de metal especial para funcionar Em cada uma delas Em cada uma delas Há restos humanos cristalizados Que dizem ser Das suas quatro esposas Os labirintos são os seus túmulos Esse é o castelo Esse é o castelo do Dimitrescu, né? Caralho, ó Tá caindo a esquadra, né? Não tem nada, né? Pra gente fazer a mais Puta que pariu Puta que pariu Satisfeito, ô pecista Ô fã do residente Quebrei a porra do vaso Pra pegar moeda de chocolate pro gordo Cara, tá... Tá muito ruim o desempenho, cara Corre aí, Dani Carre aí, cara Vou dar voadora aqui, ó Carre aí Carre aí Carre aí Carre aí Eu não sei quem é? Carre aí Carre aí Carre aí Ah 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 Tomando uma vida morta, qual você preferiria? Não! Você vai parecer maravilhoso montado em nosso coração. O que você entende é, otária? É aqui, ó. Eu não posso me voltar mais tempo. Ela me pegou aqui, cara. Pra mim era bugado, mas eu ia conseguir. Como é que se sente? Ah! E o cara cai assim, ele. Aqui a gente vê o bundão da moda Miranda, né? Da moda Miranda não, da Lei de 2003. Não posso, não posso, não posso. Não posso. Caralho, o maluco deita no chão. Como é que você tá fazendo? Ah, você tá abaixado, né Ethan? Ah tá, agora que você vai deitar no chão, você guarda a arma. Praia! Olha o Mademirandão! Nossa mano, que game assustador. Cuidado para não infartar Baltar. É assustador mesmo. Ah, o Mademirandão. Mademirandão, a Lei de 2003. Fugiu. Fugiu. Essa aqui é mais pica. Essa parte que eu gostei. Que a gente dá... Ah, tem algum botão que ele dá porrada direto? Fugiu. Fui ver os botões. Caralho, essa defesa é uma foda. Vapu, vapu. Aqui que é pica, né? Pfff. Pai. Pfff. Dá uma cabeçada aí, porra. Pfff. Caralho. Agora de lado. Bora, caralho. Igual ao Jardel. Bora, porra. Dá uma cabeçada aí. Liga a lanterna aí. Nossa, mano. Nossa. 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 Posso quebrar esse barril, mano? Nossa. Não, mano. Não. Candidatas. Irina, Mirella, Lowes e Ingrid. Eu nunca sei se o Ethan não tá em pé ou se ele tá... Ele é muito baixinho. Porra. Porra. Eu joguei 50 minutos, cara. Do game. Porra. Eu joguei 50 minutos, cara. Do game. Caralho. Caralho. Eu tomei susto quatro vezes nessa parte, cara. Do que... Porra. Esse game... É muito assustador, cara. Eu tomei quatro vezes susto nessa parte. Caralho. Caralho. Nossa, mano. Que isso, cara? Agora eu posso criar. Agora eu posso criar. Não posso. Vou matar o bichinho aqui. Agora vem bichinho, né? Caraca, tá muito lerdo, cara. Ih, caralho. Caralho. E isso, cara? Eu não senti nada não, filho da puta? Carrega aí, tá. Hiiii. Toma na cara. Carrega aí, cara. Qual é o teu problema aí? Toma. Defendi, otário. Toma na perna. Ah, é. Sentiu na perna. Toma na bunda. No PC senti na perna. O game é outro game do PC, hein, galera. Ah, moedinha de chocolate. Casimito. No PC é outro game, hein, galera. Mas... Mas comprem... O do Playstation 5 na Amazon. No link do canal. Não vai ficar de vacilação, hein. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ih, caralho. Toma na facada. Caralho. Combate primeiro. A pessoa tá maneiro, hein, galera. Isso, cara. Toma, toma. Toma. Toma na cabeça. Toma. Teve cara. huhuezo, Caralho o bicho saindo do chão, igual thriller, mano. Defesa. Vai pra aqui igual um mago Cara, tem mais um aqui, mano Ai, me agarrou, mané, qual foi, cara? Porra, tu vai carregar agora, cara? Ele tá voltando, ele tá com medo de mim, eu acho Você não foi programado pra vir até aqui, né, seu merda? A Capcom não fez você vir até aqui, né, cara? Me dá minha moeda de chocolate, seu filha da puta O que o cara não faz pela moeda de chocolate, hein? Porra aí, meu parceiro Ita Caraca, isso é muito irritante, cara Eu não acredito que Cassandra causou toda essa moeda Ai, Cassandra Ai, caralho, Cassandra O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O game é a primeira pessoa, eu me perco Oh, voltei pro mesmo lugar Fodeu O que é Miranda? Toma, filha da puta Eu quero derrubar em seu sangue Porra! O que é isso, cara? Cadê minha parada? Eu não tinha uma... Uma erva Cadê minha erva? Só de sabão banhela, mata ela Ah, não Eu tenho certeza que o merda vai me arragar No PC tá mais difícil Não vou conseguir zerar não, mano No PC eu não tô conseguindo não, mano Eu enganei ela Vim direto pra cá Eu não acredito que Cassandra causou toda essa moeda Enganei ela Escolhido Quem você preferia Onde você vai, pequeno? Peço 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 Porra, o trailer do Max de novo. Tu ligou o Ray Tracing? O problema é o Ray Tracing, eu liguei o Ray Tracing. Ah, e no final do game, esse maluco tira a máscara... Essa porra eu vi no Reddit. No final do game, esse maluco tira a máscara e é o Wesker todo queimado. Caralho, maneiro. Quando eu vi essa porra eu fiquei, caralho, aí vai ser foda. É o Wesker todo queimado. Obrigado por jogar de nada, Capcom. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada.